Já somos mais de um milhão de inscritos, vamos chegar a dois milhões. Contamos com você, deixe seu like e se inscreva. A TV Afiada agradece. Gente, por favor, a Marilene sempre cuidou de mim. Eu estou vivo aqui com saúde graças a ela. Eu queria que vocês parassem com isso, porque está me separando dela. É a pessoa que me protege, é a pessoa que me resguarda, tá bom? Eu estou indignado com vocês, porque vocês não têm o direito de maltratar a Marilene, como vocês estão maltratando. Ela me trata muito bem. E vocês estão destruindo a relação de amor. Isso que vocês estão fazendo. Olha, pessoal, vocês estão sendo cruéis com a Marilene e comigo também. Ela me trata muito bem. Vocês são injustos. Estão falando mal dela.